Fala família, notícia de última hora. Ontem, dia 27 de abril de 2021, a Yamaha Picolé de Chuchu anunciou outra paralisação, dessa vez parcial, da sua produção de motocicletas em Manaus. Ela alega o seguinte, de acordo com a coluna do Arthur Caldeira, colunista do UOL, ela coloca aqui o seguinte, abre aspas, considerando a situação adversa da cadeia de suprimentos decorrente da crise de abastecimento causada pelos efeitos da pandemia do coronavírus e visando ajustar o fluxo do recebimento de insumos, a Yamaha suspenderá as atividades de algumas de suas linhas de produção de motocicletas no período de 3 a 12 de maio de 2021. E aí, pessoal, é uma coisa que a gente já imaginava, eu já fiz um vídeo falando da Honda, a Honda anunciou há poucas semanas que iria continuar sua produção e com força total, e nesse vídeo que eu fiz, eu falei exatamente que isso não é possível, não tem como eles aumentarem a produção, visto que existe uma escassez global de insumos. Inclusive, a Honda, que fabrica, a operação que fabrica carros, parou a produção também. Então, como é que a produção de motos vai aumentar? Não tem como. Os insumos, a falta de insumo é global. Todos os países, todas as montadoras, todas as empresas estão com dificuldade em receber insumos para continuar a produção. E a Yamaha, pelo menos ela foi honesta em afirmar isso, e antes não dá nenhum indicativo de aumento de produção e normalização de entrega das motos, nada do tipo. A Yamaha, muito pelo contrário, ontem, dia 27, como eu disse, anunciou a paralisação parcial de algumas de suas linhas de produção. Infelizmente, de acordo também com a coluna do Arthur Caldeira, colunista do UOL, a Yamaha não informa quais das linhas serão paralisadas, tá? Eles não informam qual tipo de motocicleta eles vão parar a produção. Mas sabe-se que eles vão dar férias coletivas nesse período de 3 a 12 de maio aos colaboradores da fábrica de Manaus, mas infelizmente a gente não tem como saber quais as motocicletas serão impactadas. Mas a gente sabe que muito provavelmente são as motocicletas populares, Factor 150, dá pra gente imaginar que muito provavelmente são essas motocicletas, visto que se não fosse, com certeza eles colocariam alguma observação afirmando que essas motocicletas as mais vendidas da Yamaha não seriam prejudicadas em sua produção. Então a gente consegue imaginar que sim, as motos populares, as mais vendidas da Yamaha, veja-se, Lander, Fazer, Factor 150, os motores 150 Crosser, muito provavelmente essas motocicletas que têm mais giro, elas sim terão a produção paralisada. Quem está afirmando isso sou eu, estou especulando isso. Não foi afirmado pela Yamaha essa suspensão dessas linhas, aliás, como eu disse, e como afirma o Arthur Caldeira da coluna do UOL, não foram indicadas quais as linhas de produção. Mas eu estou deduzindo aqui que muito provavelmente das motos mais fabricadas, mais vendidas do picolé de chuchu. E aí eu vou tentar fazer aqui um... não vou tentar não, eu vou especular aqui o impacto disso. A gente já sabe que existe aí um atraso de entrega de motos desde 2020, e aí a gente falando das binárias, tanto Honda quanto Yamaha, a gente sabe que existe aí um atraso desde 2020 das motos, e agora com essa nova paralisação, dessa vez parcial e devido à falta de insumos, a gente vê aí um impacto muito maior aí na entrega de motos e nos emplacamentos futuros. Isso vai gerar um problema muito grave pra gente no final. Porque isso, no final das contas, vai onerar tanto pra Yamaha e ela vai querer no final das contas. E aí quando a gente imagina que na ponta que somos nós clientes, a gente acaba sofrendo. Muito provavelmente os acionistas, a Yamaha do Brasil, enfim, vai querer tirar algum... vai querer tirar o... não vai querer ficar no prejuízo. Então muito provavelmente nós veremos aí, e isso eu estou especulando, aumento no valor das motocicletas. Muito provavelmente. Porque com essa falta de insumos, com o atraso de motocicletas, aumenta-se a demanda, aumenta-se as pessoas buscando essas motocicletas. Mas muito, 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 muito provavelmente essas motocicletas terão aí aumento de preços no final do ano. Ou quando houver uma retomada de produção, enfim. Não é bom, tá? Toda essa situação, ela não é boa, obviamente. Eu não torço contra a indústria brasileira. Não acho isso bom. É muito ruim. E não duvidem se a Honda também seguir essa linha, contradizendo o que ela afirmou há semanas atrás, que vai voltar em produção e que vai aumentar a produção. Não duvidem disso, tá? Então eu quero... eu quero deixar claro pra você que está buscando uma motocicleta da Yamaha, que agora você vai ter que esperar mais ainda. Se você é consorciado do picolé de chuchu, tenha paciência. Se você já está num consórcio, já está pagando consórcio já há alguns anos, ou já foi contemplado, está aguardando a sua motocicleta, pega um banquinho de plástico, senta e espera, porque a situação está cada vez pior. E se você acabou de fazer um consórcio, você tem sete dias pra cancelar esse consórcio. Eu recomendo que você, que acabou de fazer um consórcio nacional Yamaha ou Honda, você tem sete dias pra cancelar esse consórcio. E eu recomendo, cancele esse consórcio. Faça isso o mais rápido possível. Pegue o dinheiro que você ia aplicar todo mês lá no consórcio e dá de crédito pra Yamaha, coloque isso no banco, aplique, faça uma aplicação pra você numa fintech ou no seu banco de escolha. Não dê dinheiro pra consórcio. Você vai ficar na fila. E aí, lembrando, se agora a Yamaha vai parar a produção das suas motocicletas, quem está na fila, quem comprou moto à vista, quem tem moto já contemplado em consórcio, vai esperar mais ainda. Pensem que agora serão mais atrasos. São as motos atrasadas de 2020, mas as motos que foram vendidas em 2021 e as motos que serão vendidas ainda com atraso. E é isso, pessoal. Se você já comprou um consórcio, cancele. Você tem até sete dias pra cancelar. E se você tá pensando em comprar uma moto da Yamaha, guarde o dinheiro, aplique o seu dinheiro, tenha paciência, espere. Esse atraso, essa paralisação parcial, ela vai impactar, provavelmente, aí, em torno de um mês ou dois meses na produção da moto, da entrega dessas motos. Muito provavelmente. E isso muito, provavelmente, também vai afetar nas entregas futuras, até o final de 2021. Então, se você tá pensando em comprar uma moto da Yamaha, pega o dinheiro, guarda e espera o segundo semestre. E, se você tiver já dinheiro guardado pensando em comprar uma Yamaha, espera. E aí, qual o momento? Muitos de vocês me perguntam, Tio Chico, qual o melhor momento pra comprar uma moto? Eu tenho dinheiro guardado. Eu tava pensando em comprar agora uma Landa, uma Fazer, uma Factor 150, ou uma Fazer 150, uma Crosser. Que, muito provavelmente, serão essas motos aí, com a paralisação de linha de produção. E aí, Tio Chico, qual o melhor momento pra comprar essas motos? Eu tenho dinheiro guardado. Quando a produção voltar à normalidade. E, muito provavelmente, isso ocorrerá no segundo semestre, pro final do ano. Porque, com essa dificuldade aí, de insumos, toda a indústria, toda a cadeia de produção está sendo afetada de várias linhas de montagem, de várias fábricas. Seja de carros, caminhões, motos. Então, todo esse esquema de fabricação, toda essa linha de produção está sendo afetada com a dificuldade de insumos. Tá bom, pessoal? Então, muito provavelmente, vocês só vão ter a oportunidade de comprar uma moto à vista no final do ano, ou talvez até no meio do segundo semestre. E aí, eu dou mais uma dica. Se você quer comprar a moto, guarda o dinheiro, compre a moto. Eu não vejo problema nenhum de você comprar uma moto zero quilômetro, uma moto da Honda ou da Yamaha. Não tem problema. Só que, você tem que ter paciência. Não adianta você fazer um consórcio, porque, mesmo que você faça um consórcio, você só vai receber essa moto quando a produção estiver normalizada. E você ainda vai entrar numa fila. E se você quiser comprar uma moto à vista, só se a concessionária tiver moto em estoque. E hoje, são poucas as concessionárias com motos em estoque. Então, a única opção é guardar o dinheiro, fazer esse dinheiro render pra você. E quando a produção estiver, pelo menos, com um delay de entrega de 15 dias, no máximo 30, que eu ainda acho muito, aí sim, você pega e compra a tua moto zero quilômetro. Mas ainda vai demorar bastante pra indústria voltar a entregar motos há pelo menos 30 dias. Quiçá, 15 dias. Piorou, pronta entrega. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Não é uma boa notícia. Eu torço que a Yamaha retorne à produção. Isso é bom pra todo mundo. É bom pro mercado. Eu torcia muito que a Yamaha esse ano superasse vendas da Honda, que é importante pro mercado, que a Honda perca percentual de mercado. Afinal de contas, a Honda tem mais de, detém de mais de 80% do mercado. É muito importante que os seus concorrentes, eles peguem essa fatia, e que os outros também aproveitem essa fatia. Mas, infelizmente, há uma reação em cadeia do mercado em que as motos, as marcas que importam motos estão com dificuldade de importação, porque as fábricas lá no exterior também estão com dificuldade. A mesma dificuldade que vocês estão vendo da fábrica aqui da Yamaha, com dificuldade de insumos, está ocorrendo também lá fora, e essas marcas que importam motos não conseguem trazer as motos importadas em quantidade, e, infelizmente, as binárias que comandam aqui também estão com problema. Agora, vamos aguardar aí a Honda, se ela consegue realmente cumprir o que ela afirmou há algumas semanas. Se ela vai continuar com a produção, e se ela vai aumentar a produção, diminuindo aí essa demora na entrega e esses atrasos que ocorrem desde 2020. Tá bom? É isso, pessoal. Eu espero que tudo volte ao normal, pelo menos até o ano que vem, que eu acho difícil também. Vamos torcer para que tudo melhore, e que essas empresas melhorem aí a produção, voltem a produzir, e que eles aumentem aí os turnos ou contratem mais pessoas para que a gente possa continuar comprando motos zero quilômetro, e que essas motos zero quilômetro façam o mercado girar. Qual a importância das motos zero quilômetro no mercado? Essa entrega de motos, para que o mercado das usadas também gire, e que o valor das usadas baixe um pouco e se estabilize. E que esses abusos nos preços das usadas acabem de uma vez por todas. Motos com 5 mil quilômetros rodados sendo vendidas a preço de zero quilômetro. Tudo isso porque a zero quilômetro não estão sendo entregues no mercado. Não há uma liberação de motos novas no mercado, então as usadas são supervalorizadas e com preços abusivos. Então é muito importante, eu quero que todos vocês saibam, é de suma importância que motos zero quilômetro elas sejam despejadas no mercado para que as usadas elas tenham uma estabilização no preço e até mesmo uma queda no preço. Então esse ecossistema ele precisa funcionar, girar para que todo o mercado ele tenha aí um valor justo de motocicletas. Tá bom? Deixa aí o seu comentário, quero saber o que você acha de tudo isso. Deixa o joinha, se inscreve no canal se você já é inscrito verifique sua inscrição compartilhe esse vídeo aqui para todo mundo, tá bom? Me sigam lá no Instagram arroba Chico Sepúlveda. Beijão e até amanhã.